Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais reflexos envolvendo aqueles três nervos crânianos da matricidade ocular que eu apresentei no último vídeo, que são o óculomotor, o trocleário e o avuto sente. Esses reflexos são muito importantes, porque muito embora você tenha esse em pleno controle voluntário sobre a movimentação dos seus olhos, na maior parte do tempo seus olhos são movidos por algum desses movimentos reflexos que eu vou explicar. E eles são importantes de um ponto de vista clínico, sendo úteis na hora de topografar uma lesão neurológica durante o exame neurológico. Mas esse tema é repleto de premissas teóricas, coisas que você deveria saber primeiro para entender boa parte do que eu vou falar aqui. Então eu sugiro fortemente que antes você assista a três vídeos aqui do canal, se ainda não tiver visto. Que são, primeiro, o vídeo sobre o segundo nervo crâniano e o sistema visual, segundo, o vídeo sobre a anatomia da musculatura extrínseca dos olhos, e por último, o vídeo sobre os nervos crânianos da matricidade ocular. Você deveria seguir essa escadinha de estudo até chegar nesses vídeos dos reflexos oculares. Enfim, eu vou falar nesse vídeo dos reflexos fotomotores, de acomodação e convergência, corporais visuais e vestíbulos oculares. Um outro reflexo ocular muito importante é o chamado reflexo córneo-palpebral, mas eu vou deixar para falar sobre ele no vídeo de neuroanatomia, em que eu vou falar sobre os nervos crânianos trigêmeo e facial, que são os envolvidos nesse reflexo. Bom, primeiro temos o reflexo fotomotor, que é a resposta reflexa de contração da pupila diante de um estímulo luminoso, protegendo os fotorreceptores da retina contra iluminação excessiva, que pode ser nociva, e ajudando a controlar a incidência dos raios de luz entrando no olho, para que eles não atraparem a manter o foco visual. A aferência desse reflexo, que é a luz, passa pelo segundo nervo crâniano, o nervo óptico, naquelas fibras retinoprétectais que eu falei no vídeo sobre esse nervo. A gente tem aqui então aquele esquema da via visual, as fibras desse reflexo partem da retina, percorrendo aqui o nervo óptico, que asam o óptico e tratam o óptico, até chegar lá no corpo geniculado lateral, que está fora de proporção nesse esquema, só que elas passam por ele sem fazer sinapse, atravessando esse pedacinho aqui, que é o braço do colículo superior, para chegar até lá no colículo superior, aonde fica o núcleo pré-tectal. Aqui a gente tem a vista medial de um corte sagital do tronco encefálico, e eu peguei aqui um corte transversal na altura do colículo superior, que está representado desse lado aqui. O núcleo pré-tectal do mesencefalo, que é um núcleo pequenininho aqui na borda do colículo superior, se comunica com o núcleo parasimpático acessório do terceiro nervo crâniano dos dois lados. Através da conexão com o núcleo de Edginger-Wastfall ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, ele gera o reflexo fotomotor direto, que é a contração da pupila no mesmo olho que foi estimulado, já que as fibras que saem aqui do núcleo parasimpático do óculomotor não são cruzadas, elas são diretas. Vão formar o óculomotor desse mesmo lado aqui, que por sua vez enerva também o olho desse mesmo lado. E através da conexão com o núcleo de Edginger-Wastfall contralateral, ou seja, do outro lado, ele gera o reflexo fotomotor consensual, que é a contração da pupila no outro olho, sem ser o que foi estimulado. E essas fibras cruzam a linha média para poder gerar esse reflexo cruzado, aqui nessa estrutura do epitálamo, que é logo acima do mesencefalo, já sendo aqui uma parte do diencefalo, é na verdade considerada justamente a parte de transição entre o tronco encefálico e o diencefalo, Essas fibras, reparem que elas estão saindo do núcleo logo aqui embaixo, e aí elas cruzam aqui nessa região chamada de comissura posterior, que é então uma parte do epitálamo, do diencefalo. Só que aqui nessa figura fica bom de você ver como que apesar de ser parte de uma outra estrutura, no caso o diencefalo, a comissura posterior fica na verdade aqui do lado do núcleo pré-tectal. Então ele não tem que percorrer nenhum grande trajeto para fazer esse cruzamento, ele só sobe um pouquinho aqui e cruza para o outro lado, para chegar no núcleo de Eginger Westfall do outro lado. A referência do reflexo, então, que vai gerar a miose, segue o seguinte caminho. As fibras projetadas aqui do núcleo parassimpático, do óculomotor, seguem pelo terceiro nervo craniano, que é o nervo óculomotor, emergindo aqui naquela fossa interpeduncular. Pelo terceiro nervo craniano, a informação é levada por essas fibras parassimpáticas pré-ganglionares, até chegar lá na órbita do olho, onde fica o gânglio ciliar. Do gânglio ciliar partem os neurônios que percorrem os nervos ciliares curtos, que são as fibras parassimpáticas pós-ganglionares, que chegam, enfim, no músculo esfíncter da pupila, causando a contração da íris, o que reduz o diâmetro da pupila. Para você lembrar o que é miose, e nunca mais confundir miose com midríase, pense que a palavra miose é menor que a palavra midríase. E assim você se lembra que na miose a pupila fica menor, ou seja, em constrição, e na midríase ela fica maior, em dilatação. O segundo reflexo é o chamado reflexo de acomodação e convergência. Alguns autores os descrevem separadamente, mas você vai ver que os dois andam sempre de mãos dadas. Esse é o reflexo do ajuste no zoom do foco visual, regulando a visão para perto ou para longe, dependendo da distância do ponto que se olha. É um reflexo no sentido de ser uma resposta involuntária a um estímulo, mas ao contrário dos outros reflexos, sua mediação central é feita diretamente pelo próprio córtex cerebral. A aferência nesse caso, como no reflexo fotomotor, vai ser o estímulo da luz. Só que a via seguida aqui é aquela via principal da visão consciente, que são as fibras retinogeniculadas, e em seguida o trato genículo calcarino, ou radiações ópticas, que levam as informações visuais até o córtex visual. Como eu falei, esse é um reflexo mediado pelo próprio córtex cerebral. Só que aqui o estímulo não vai ser qualquer luz, mas sim a luz mal formada, vamos dizer assim. É quando a informação visual se forma na retina de maneira embaçada, ou seja, toda fora da fóvea, chegando desfocada no córtex visual, que esse reflexo é gerado. O córtex visual primário, lá nos lábios do sulco calcarino, no lobo occipital, faz conexões diferentes com o campo ocular pré-frontal, ou área ocular frontal do lobo frontal, de onde partem as fibras do trato córtico mesencefálico, responsáveis, entre outras coisas, pelo controle do olhar conjugado. O próprio córtex visual envia também referências diretamente para os núcleos da motricidade ocular. Alguns autores acreditam que as fibras do campo ocular frontal sejam responsáveis pelo olhar conjugado voluntário, enquanto as fibras diretas do córtex visual sejam mais importantes, entre outras coisas, na regulação desse reflexo de acomodação, mas ainda não se sabe ao certo. Enfim, o campo ocular frontal e o córtex visual, ativando os núcleos do nervo óculomotor, coordenam a contração sincrônica dos músculos retos mediais de cada olho, gerando a convergência do eixo ocular para manter um objeto próximo centralizado na fóvea, do músculo ciliar, alterando a espessura do cristalino, o que ajusta a refração dos raízes de luz entrando nos olhos, e por fim do músculo esfíncter da pupila, gerando mais uma vez a miose para restringir a entrada de luz. Isso tudo ajusta o olhar para perto, ou reduz o zoom do olho, por assim dizer. É a resposta gerada quando o foco da visão se embaça ao tentar olhar um objeto muito próximo. Ao fazer o contrário, isso é, ao relaxar esses músculos, eles induzem o ajuste do olhar para longe, ou aumentam o zoom do olho. Essas três respostas são conhecidas como a tríade de acomodação, que são os ajustes necessários para manter em foco um objeto que muda de distância em relação aos olhos. A referência desse reflexo, então, que vai gerar a movimentação binocular extrínseca e intrínseca sincronizada, acontece através do nervo óculomotor, tanto a parte somática, pelo núcleo motor principal, que é esse maior em laranja mais escuro aqui, quanto a parassimpática, pelo núcleo de Edinger-Westphal, que é esse menor num laranja mais claro. E como é um reflexo bem mais complexo, que envolve duas regiões do córtex cerebral, sua resposta é um pouco mais demorada, por isso sentimos o lag nesse ajuste do foco visual. Ao olhar para algo distante, e então rapidamente para o seu nariz, por exemplo, é possível perceber as alterações sendo feitas para corrigir o foco da sua visão, que é o fato da vista se embaçar por um breve momento antes do foco voltar a melhorar. Não é um reflexo tão rápido quanto os outros. Os próximos dois reflexos são reflexos que ajudam a manter o objeto que se olha centralizado na fóvea, que é a porção de maior acuidade visual da retina, enquanto ou nosso corpo ou o próprio objeto se movem, sendo por isso chamados de reflexos de fixação. Mas você vai ver que o primeiro deles vai muito além dessa função de fixação, ele é também um reflexo de defesa. Bom, a primeira categoria é a dos chamados reflexos corporais visuais. É impressionante como é que cada autor adota um nome diferente para chamar esses reflexos. O que a gente está adotando aqui, reflexos corporais visuais, é o nome usado pelo Snell, que é o livro de Neuroanatomia da Universidade de Washington e de Harvard, porque eu acredito que seja a forma mais didática de nomear esses reflexos. Esses reflexos, como esse nome sugere, são movimentos automáticos de varredura dos olhos, movimentação da cabeça, do pescoço e até mesmo do tronco e dos braços, diante de estímulos visuais, em especial os estímulos no campo visual periférico. A aferência, que é a luz no campo visual periférico, acontece mais uma vez pelo nervo óptico, só que agora por aquelas fibras retinotectais, que vão da retina até o colículo superior do mesencefalo, mais uma vez passando aqui pelo corpo genicolado lateral sem fazer sinapse, ganhando o braço do colículo superior, para ir parar agora sim nos neurônios especificamente do colículo superior, não mais naquele núcleo pré-tectal que fica aqui na borda do colículo superior. Os neurônios do colículo superior, que se organizam aqui em várias camadas, com relações muito complexas, por isso geralmente se evita de falar em núcleo do colículo superior, porque na verdade são faixas de corpos neuronais sobrepostas entre si, com faixas de fibras entre elas, diferente do colículo inferior, onde existe realmente um aglomerado de corpos de neurônios, podendo por isso ser chamado de núcleo do colículo inferior, mas enfim, esses neurônios dão origem aos tratos tetoespinhal, ou tectoespinhal, e teto nuclear, ou teto bulbar, através dos quais eles coordenam respectivamente os neurônios motores do corno anterior da medula, especialmente os dos segmentos cervicais, e os núcleos motores de alguns nervos cranianos, especialmente os núcleos do terceiro, quarto, sexto e sétimo nervos cranianos, você já vai entender porquê. O colículo superior é como se fosse o centro de comando subcortical que coordena os reflexos sobre o que fazer diante de estímulos no campo visual periférico. É ele o principal responsável por originar as respostas de direcionamento do olhar ao estímulo originado no seu campo visual periférico, tanto de forma mais serena, como ao acompanhar as linhas de um livro que você está lendo, quanto brusca, ao direcionar rapidamente o olhar, os chamados movimentos oculares sacádicos, a algo que entrou de repente no seu campo visual. E ele coordena não só a musculatura extrínseca dos olhos, como tem também poder sobre outros nervos cranianos motores. Ele precisa ativar o músculo orbicular do olho, através do nervo facial, no reflexo de piscar, por exemplo, que é um reflexo de proteção do olho. O reflexo de piscar pode ser ainda ampliado em muitos níveis de magnitude, incluindo uma careta, também por ativação do facial, que é uma extensão da tentativa de proteger os olhos através da contração máxima do orbicular do olho e outros músculos da mímica facial, ou até mesmo a coordenação do tronco do corpo e dos membros superiores, elevando os braços para proteger reflexamente os olhos e o rosto através do trato teto espinhal. O funcionamento exato desses processos não é ainda perfeitamente conhecido. O colículo superior, a exemplo do ubo olfatório que eu comentei lá no vídeo sobre o primeiro nervo craniano, é uma daquelas áreas extremamente complexas e sofisticadas do encéfalo, que só agora a neurociência está começando a conseguir desvendar e entender. Por isso não se assuste se você encontrar diferenças gritantes sobre esse tópico em diferentes livros de neurofisiologia, é que realmente ainda não existem consensos muito consolidados sobre isso. Mas a referência desses reflexos é fácil da gente entender, que são a resposta motora ocular, facial e o medular, que acontecem através dos nervos cranianos 3, 4, 6 e 7, que são óculos motor, troclear, abducente e facial, pelo trato teto nuclear, e do corno anterior, dos segmentos medulares cervicais, pelo trato teto espinhal. Agora, como curiosidade e informação adicional, tem três tópicos que estão em alta nessa discussão sobre o colículo superior. O primeiro é que, na verdade, esses reflexos talvez passem todos, ou quase todos, para uma modulação constante do córtex cerebral e dos núcleos da base, não sendo então uma mediação isolada exclusiva do colículo superior. O segundo é que algumas evidências recentes indicam que talvez o colículo superior não se comunique diretamente com esses núcleos dos nervos cranianos que eu falei, dependendo de uma intermediação de neurônios da formação reticular pontina para isso, que são os neurônios que formam aquele famoso fascículo longitudinal medial, que eu vou voltar a falar no próximo tópico. E o terceiro é que alguns pesquisadores têm defendido que o colículo superior possui não só um mapa visuotópico, ou seja, uma representação do nosso campo visual que o facilita a identificar a origem espacial de cada estímulo visual, como tem também um mapa somatotópico, isso é, somestésico, e um auditivo, o que significaria que coisas como o tato e a audição são também vias aferentes possíveis para gerar esses reflexos de direcionamento do olhar pelos tratos do colículo superior. Enfim, eu resolvi te apresentar essas coisas porque é possível que você encontre isso em livros mais novos de neurofisiologia, seja agora ou no futuro próximo, dependendo aí do desenrolar das pesquisas que estão sendo feitas hoje sobre isso. Partindo então para o nosso quarto e último reflexo, esse vai ser o único reflexo desse vídeo cujo estímulo não é a luz, ou seja, a aferência não vai ser pelo nervo óptico, são os chamados reflexos vestíbulo-oculares ou óculos cefálicos, e esses dois nomes já nos dão bastante informação, vestíbulo-oculares porque tem início no sistema vestibular, e óculos cefálicos porque são movimentos dos olhos em resposta a movimentos da cabeça, daí cefálicos. Esses reflexos são responsáveis por manter a fixação do olhar em um objeto de interesse quando a cabeça está se movimentando, seja por um movimento isolado da própria cabeça ou uma movimentação do corpo, que por consequência move a cabeça em relação ao objeto, ajudando a manter esse objeto centralizado na fóvea. A diferença entre isso e os reflexos corporais visuais, além da via aferente ser diferente, é que aqui quem está se mexendo é o observador, enquanto lá quem se mexia era o objeto sendo observado. É claro que na prática, muitas vezes o sistema nervoso precisa lançar a mão dos dois reflexos para conseguir acompanhar um objeto. A aferência, então, é o sentido de posição e aceleração da cabeça, veiculado pelo oitavo nervo craniano, que é o nervo vestíbulo-coclear, representado aqui nessa vista anterior do tronco encefálico, mais especificamente nesse caso pela porção vestibular desse nervo. Os núcleos vestibulares, que ficam aqui nessa chamada área vestibular, no assoalho do quarto ventrículo, ao receber a informação de que a cabeça se moveu, enviam fibras até neurônios da formação reticular da ponte, que formam aquele fascículo longitudinal medial, capaz de coordenar uma resposta dos núcleos motores do terceiro, quarto e sexto nervos cranianos, que são os nervos da motricidade ocular, gerando uma movimentação dos olhos em sentido contrário ao da movimentação da cabeça, para manter a fixação do olhar estável. Os núcleos vestibulares podem chegar também a movimentar a própria cabeça e até o tronco do corpo de forma inconsciente, através do trato vestíbulo-espinhal, que a gente viu lá no vídeo sobre o sistema motor somático. Eu comentei que na prática, os reflexos vestíbulo-oculares e os corporais visuais acabam muitas vezes precisando estar em conjunto, mas além disso, alguns pesquisadores têm defendido que o colículo superior tem também papel regulador direto nesse reflexo óculo cefálico. É aquilo que eu falei, há ainda muito a ser descoberto e esclarecido sobre o papel do colículo superior no sistema nervoso central de uma forma geral. É bem possível que o nosso conhecimento sobre ele vá mudar bastante ao longo dos próximos anos. Enfim, a referência nesse caso, que é a movimentação ocular extrínseca e por vezes a movimentação da cabeça, do pescoço e até do tronco, se dá pelos nervos cranianos 3, 4 e 6 e pelos neurônios do corno anterior, dos segmentos medulares, controlados nesse caso pelo trato vestíbulo-espinhal. Como eu falei, esse é um tema repleto de premissas teóricas, então se você não entendeu alguma parte desse vídeo, talvez seja porque você não tinha o conhecimento de base necessário para acompanhar o raciocínio. Por isso, se isso aconteceu, eu sugiro que você assista aqueles vídeos que eu recomendei e depois tente assistir de novo esse vídeo. Ou então fique à vontade também para nos enviar suas dúvidas pela página do Facebook ou pela aba de contato do site, ou mesmo pelos comentários desse vídeo aqui no YouTube. E é isso aí, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho